Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. E estamos neste lugar tão maravilhoso aqui em Tiberias, na Galileia, diante do Mar da Galileia, diante das montanhas tão lindas ao redor deste grande lago, na cidade moderna, o som da cidade, este lugar tão maravilhoso, para trazer a você a Palavra de Deus. Vamos estudar hoje sobre os pães multiplicados, pães que Jesus multiplicou. O que isso significa? Tenha o seu coração aberto, pois o Espírito Santo vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Quero que você tenha o seu coração ligado aos céus, ligado ao Senhor, porque queremos trazer uma palavra muito especial e muito importante. Aqui em Tiberias, é de manhã, a vida está aqui na cidade, exultante, efervescente, o pessoal trabalhando, os sons da cidade, e nós estamos aqui, estudando com você a Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 44. Vamos ver uma linda história. Talvez a história que você ouviu quando era criança. Uma história muito especial, contada nas Escrituras. Diz, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Ele lhes disse, vim de repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha o cuidado de Jesus. Jesus viu que os discípulos estavam cansados e lhes disse, vamos repousar um pouco, vamos descansar um pouco. Quem sabe você anda correndo tanto, quem sabe você anda trabalhando tanto, indo e vindo, viajando, ou no seu trabalho tão forte, Jesus disse, é tempo de parar e de descansar. É tempo de assentar, é tempo de ouvir o Senhor, é tempo de ter um momento de descanso. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Bem, quando a gente está aqui no mar de Deus, da Galileia, você pode ver que era fácil entender o que aconteceu. Jesus disse para os discípulos, nós vamos descansar, nós vamos para um lugar solitário, vamos para um lugar onde não tem cidade. E tomaram o barquinho, e aquele barquinho vai pelo lago, e esse lago, de todas as bandas, se pode ver aquele barquinho cingrando as águas e indo em determinada direção. A multidão viu Jesus indo naquela direção, e eles foram por terra. Eles foram dando a volta no lago, e foram até onde Jesus ia desembarcar. Então, chegaram praticamente juntos. Jesus com os discípulos, descendo do barquinho, e a multidão por terra. Quem sabe as crianças corriam, quem sabe, quem chega primeiro, vamos ver se é Jesus, se somos nós. Quando Jesus chegou, lá estavam eles. E o Senhor os viu como ovelhas que não tem pastor. O texto diz, As pessoas foram no entusiasmo ao encontro de Jesus, e os discípulos perceberam, Bem, esse povo não tem o que comer. Aqui não tem cidade perto. É longe, até eles chegarem num lugar onde tem coisa para comprar, eles podem desfalecer. Sol quente, uma grande caminhada, e eles disseram a Jesus, Deixe que eles vão embora, Senhor, porque eles não têm o que comer. Porque Jesus respondeu, Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, Quantos pães tendes? E devia. E sabendo eles, Responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou, Que se assentassem todos em grupos, Sobre a relva verde. E o fizeram, Repartindo-se em grupos de cem em cem, De cinquenta em cinquenta. Jesus ia organizar. Ele ia repartir os pães. Não podia ficar aquele povo em pé, Aquele povo misturado. As famílias deveriam estar juntas. A esposa, o marido, os filhos. Então ele manda que os discípulos Separem em grupos de cem, de cinquenta. Grupos com um modo de poder Passar entre eles E distribuir os pães que eles receberiam. Nós aprendemos com Jesus Como ele é organizado. Como ele é sábio. Ele estava se preparando para o milagre. Às vezes você tem uma necessidade, Mas você não se prepara para aquele milagre. Você que quer se casar, Fica pedindo, Oh Deus, eu quero um marido. Oh Deus, eu quero uma esposa. Mas você deve se preparar para o casamento. Aprender como é uma boa esposa, De acordo com a palavra de Deus. Aprender o que deve fazer um bom marido, De acordo com a palavra de Deus. Prepare-se para o milagre que Deus tem para você. Jesus então mandou que se assentassem em grupos separados. E então Jesus, ordenando isto, Tomou-lhe os cinco pães e os dois peixes, Erguendo os olhos ao céu, Os abençoou e partindo os pães, Deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram E ainda recolheram doze cestos Cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram dos pães Eram cinco mil homens. Já pensou que multidão? Já pensou? Cinco mil homens, Fora as mulheres e as crianças. Você pode aí colocar doze mil pessoas Sem ter medo de errar. Porque de cinco mil homens Teria outro tanto de mulheres. E colocando bem por baixo Pelo menos a metade de crianças. Todos comeram e se fartaram. E diz a palavra Que o Senhor recolheu, Mandou recolher o que sobrou Doze cestos cheios. Ah, como aprendemos com Jesus. O Senhor não gosta de desperdício. Quantas vezes em casa Você tem tanto desperdício Desperdício de comida Desperdício de tempo Desperdício das coisas que compra Compra sem necessidade E as coisas pedem, estragam O Senhor não gosta de desperdício. Daqueles pães que sobraram Ele mandou recolher o que sobrou E recolheram doze cestos cheios. Isto também para que fosse testado o milagre de Jesus. Há pessoas que às vezes dizem Ah, Jesus hipnotizou as pessoas. Elas acharam que comeram Foi um hipnotismo. Oh, Jesus, ele fez algo assim na mente das pessoas. Mas não foi nada na mente. Ele recolheu os pães que sobraram De cinco pães e dois peixinhos. Um sanduíche delicioso Com peixe aqui do Mar da Galileia. Recolheram para constatar o milagre da multiplicação. Eu já experimentei multiplicação. Você já experimentou? O Senhor multiplicar o alimento O Senhor multiplicar o dinheiro O Senhor multiplicar as coisas que precisamos Temos necessidade? Nós podemos ver isto hoje Nos nossos dias Você pode experimentar o milagre do Senhor Ele é aquele que multiplica Aquilo que nós colocamos nas suas mãos Mas sabe como ele multiplica? Dando graças E você tem dado graças? Você tem agradecido a Deus pelas bênçãos Que Ele tem te dado? Vamos fazer isto agora? Eu te convido a orar Feche seus olhos Curve a sua fronte E daqui deste lugar tão lindo Onde aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes Daqui ao redor do Mar da Galileia Um desses montes Jesus assentou Ensinando Jesus multiplicou pães e peixes E todos comeram Se fartaram E ainda sobrou Vamos dar uma paradinha na viagem Para ouvir um recadinho Que eu gravei no Brasil Viajar para Israel É viver o cumprimento das promessas e profecias bíblicas Para os últimos dias É fazer parte da história que Deus está escrevendo hoje Viajar para Israel É receber no coração uma paixão Pelos povos que ainda não conhecem Jesus A operadora de turismo El Gibor Tem o privilégio de conduzir pessoas Igrejas e ministérios Para experiências inigualáveis Desenvolvendo com excelência o trabalho E a visão que lhe foram dados como ministério Com mais de 30 anos de experiência no mercado de turismo E quase duas décadas de experiência Na organização de viagens de grupos religiosos à Terra Santa A operadora El Gibor É reconhecida por igrejas e ministérios Não como a maior Mas como a melhor Agência de turismo cristão do Brasil A El Gibor Trabalha com excelência Para que você tenha uma viagem inesquecível à Terra Santa Garanta o sucesso da sua viagem El Gibor Excelência em viagens E agora sim Vamos voltar a Israel Ore comigo dizendo assim Senhor Reconheço que Tu és Deus Nos céus e na terra Que todo poder está em Tuas mãos Reconheço que o Senhor é maravilhoso e fiel E descanso na Tua bondade Te peço Senhor sobre a minha vida A Tua bênção A bênção da Tua paz A bênção do Teu amor A bênção da multiplicação Daquilo que é necessário A bênção Senhor Da suficiência Do suprimento do Senhor Na minha vida Me entrego a Ti Para fazer a Tua vontade Me entrego a Ti Para cumprir o Teu propósito E para fazer aquilo que está no Teu coração Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Pai Nós oramos pelas pessoas que nos assistem Aquelas pessoas que estão vivenciando momentos difíceis De luto De dor De necessidade física Necessidade financeira Necessidade na área sentimental Necessidade no lar Necessidade no trabalho Ó Senhor Tu és aquele que contempla as nossas necessidades Que o Senhor venha trazer a Tua bênção Sobre cada pessoa que nos assiste Venha trazer a Tua salvação A Tua libertação O Teu amor A Tua paz E que cada um seja saciado Para a glória do Teu nome Tendo também com o que repartir com os outros Em nome de Jesus Amém Amém E amém Graças a Deus É isso aí Daqui da Galileia Daqui de Tiberias Diz Queremos abençoar a sua vida Receba o toque do Senhor Receba a cura Receba a libertação Receba a vida Que Ele te abençoe ricamente E até o nosso próximo encontro No próximo programa Em nome de Jesus Até lá